que vai nos ajudar a entender um pouquinho o que é essa lei de justiça, amor e caridade. Então a pergunta 873, Kardec, ele indaga aos espíritos, o sentimento de justiça, ele está na natureza ou ele resulta de ideias adquiridas? Quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo, Deus colocou esses sentimentos na natureza ou isso resultou de ideias de um conjunto de pessoas e foi criado isso? A espiritualidade responde, está tanto na natureza que vós revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Então quando ele fala isso, ele está dizendo que, quando a gente começa a desenvolver a nossa moralidade, ali ele fala progresso moral, nós começamos a entender um pouco do que é essa justiça. Ele não dá, assim como a gente dá as coisas aos outros. Mas nós vamos cultivando, nós vamos desenvolvendo isso como a gente desenvolve outras coisas dentro de nós. Deus o colocou no coração do homem. Então quer dizer, acho que todo mundo já escutou, tanto em palestra espírita como em estudo, falar que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Isso é verdade. Quando a gente começa a desenvolver essa moralidade, essas leis começam a ficar mais claras e mais entendíveis. Então Deus, quando ele fala, colocou no coração, não está dizendo coração o órgão físico, não. Ele está dizendo coração a consciência, porque é tudo que registrado fica lá. Então essas leis, não só essa como as outras, também estão lá. Umas um pouco mais entendidas e outras menos ainda, por conta do nosso evolução. E aí ele fala, Eis por que encontrarais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. O que ele está dizendo é que noções, ele não está dizendo que nós conhecemos totalmente. Nós temos noções. Assim como a gente tem noção do perigo, vários outros tipos de noção, nós temos noções dessa lei. E quando ele fala, entre homens simples e primitivos, são aqueles que estão iniciando a sua caminhada espírita. Como seres primitivos ainda. Eles exercem mais do que aquele que tem noção e sabe muito. Por quê? O saber, ele tem que acompanhar o praticar. Então, não adianta a gente saber muito sobre essas leis, se a gente não pratica. Às vezes, quando ele diz que o homem simples e primitivo, ele tem mais noção, é porque ele pratica sem conhecer. E, às vezes, a gente conhecendo, não pratica as leis. Então, quando a gente tem muito conhecimento, a gente é muito cobrado. Tem a passagem do Evangelho que já fala, quem mais será dado, mais será cobrado. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem que começar a pôr em prática. Porque, senão, o que vai acontecer? Nós vamos evoluir a intelectualidade, mas a moralidade ainda não. E a moralidade, ela só se desenvolve quando a gente pratica. Quando a gente põe aquilo em prática. Não adianta só aprender, sentar, estudar, decorar as leis, essa ou as outras, mas não exercer. E aí eu vou estar entrando nessa questão que ele fala. Eu vou conhecer, saber, mas não praticar. E, às vezes, o outro tem menos conhecimento do que eu, pratica a melhor. Então, os dois precisam estar juntos. Tanto o conhecimento, quanto a prática. E ele pergunta, se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendem de maneiras diferentes? E que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? E a resposta é que, frequentemente, aí misturam paixões que alteram esse sentimento. Como a maioria dos outros sentimentos naturais. E fazem ver as coisas sobre um ponto falso, um falso ponto de vista. Ou seja, a gente coloca os nossos sentimentos nesse olhar quando ele diz. E o que, às vezes, a gente acha que, para nós, é justo, para o outro, é injusto, é porque a gente está olhando só para o nosso lado. Nós estamos olhando para dentro de nós. Nós não estamos olhando tudo ao redor. E aí, quando eu coloco a paixão em cima disso, eu tenho um ponto falso ali. Por isso que existem as divergências. E as divergências, elas vão existir mesmo. De ideias, de pensamentos, de formas. Porque, se Deus quisesse, ele criava todo mundo igual. Mas, é justamente para que a gente possa evoluir. Então, nós vamos ter sempre ideias diferentes, pontos de vista diferentes, o que é certo para um, errado para outro. Isso é natural. Isso acontece. Mas, quando a gente entra nessa questão de colocar a paixão dentro do sentimento ali, a gente enxerga de forma errada. Às vezes, muitas questões que acontecem com nós ou com o outro. Porque a gente põe o sentimento. E qual o sentimento? A raiva, o ódio, o rancor. Porque, às vezes, nem sempre a pessoa errou com você. mas só o fato de ter acontecido algo com você que você não goste, você vai interpretar que foi injusto. E aí, é onde você coloca a raiva, o ódio, o orgulho, o egoísmo. E aí, entra a questão como ele fala. Você está sobre um ponto falso de vista. Porque, nem sempre a forma que a gente interpreta o que o outro fez está errado. somos nós com as nossas visões, como ele fala aqui, a nossa forma de pensar, as nossas crenças e tudo mais que a gente interpreta de forma errada. Às vezes, o ato do outro não foi nem maléfico, foi benéfico. E a gente interpreta como algo ruim. Por isso que ele fala que, colocando-se as paixões, esse sentimento se mistura. Porque a gente não vê pelos dois lados. a gente sempre olha os fatos para um lado só, que é o nosso. A gente nunca olha o lado do outro também. Então, quando se coloca paixões em cima de sentimentos como esse, a gente tem um resultado que, às vezes, não é verdadeiro. Por isso que precisamos raciocinar bem mais com relação a interpretação que a gente tem de atitudes dos outros contra nós. E como eu disse, às vezes, nem sempre o que o outro faz é de maldade. A gente é que enxerga isso e toma como injusto. Mas, mesmo assim, não cabe a nós ficar julgando isso. Não cabe ninguém, nem eu, nem ninguém ficar julgando o ato do outro, o que ele fez, se está certo ou não. Porque quem julga é Deus, não somos nós. A relação que nós temos é entre nós e Deus, não nós e o próximo semelhante. A nossa consciência é que realmente vai nos cobrar de algo. Deus, sim, através das nossas intenções, vai poder dizer se aquilo é certo ou errado. Na realidade, não é nem ele, é as leis dele. não é ele que julga. Porque muitos acham que Deus é injusto, Deus é ruim, Deus castiga. E não é assim. As leis foram criadas justamente para que se tivesse ordem, para que se seguisse um padrão correto. Então, quando a gente infringe essas leis, nós vamos ter que quitá-las de algum modo, esses débitos. A reencarnação já é uma forma da lei de justiça. Porque Deus nos dá a oportunidade de corrigir erros que nós cometemos em outras encarnações. Olha como ele é bom, como ele é justo. Está dando a oportunidade de eu reparar alguma indiferença, algum erro que eu cometi, para que eu evolua. Não é uma punição. Não é um castigo. É uma oportunidade. E se encaixa na lei da justiça. Porque se não houvesse a reencarnação, se não houvesse a reencarnação, por exemplo, aonde iria parar a justiça quando a gente erra com o próximo ou quando o próximo erra com o nosso? Não iria ter em lugar nenhum. Então a lei da justiça, ela se aplica sim às nossas reencarnações. Nos ajustar, nos melhorar como espíritos. Porque se não Deus tinha criado todos nós perfeitos. E ele diz, pergunta, como que a gente define essa justiça? Porque é fácil a gente falar sobre ser justo, injusto, se ela é bom, se não é? Mas como que define? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então já veja a resposta da espiritualidade. Todos nós devemos respeitar o direito dos outros. Assim como nós queremos que os outros respeitem o nosso direito. Então a partir do momento que a gente respeita o direito do outro, nós já estamos contribuindo com a lei de justiça. Nós já estamos entendendo como que ela funciona. Porque o respeitar o direito do outro é o básico de todo mundo. Todos nós temos direitos, todos nós temos deveres. Nós precisamos respeitar, porque como ele falou na pergunta anterior, nós não pensamos todos iguais. Nós não pensamos todo mundo da mesma forma. É simples. Se a gente abrir o evangelho aqui e ler um capítulo, com certeza cada um terá uma interpretação de uma forma diferente. E a gente tem que respeitar, porque é a forma que as pessoas entendem. Então o direito de respeitar aquilo que o outro pensa. se está certo ou não, se está correto ou não, não cabe a nós julgar e nem dizer se está correto ou errado. E quando somos nós para julgar alguma coisa se nós também erramos? E ele pergunta ainda, o que determina esse direito? Então qual é a determinação que faz com que esse direito ocorra? Duas coisas nos determinam, a lei humana e a lei natural. tendo os homens feitos as leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Então ele está falando primeiramente da lei humana. Foi feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Se a gente for voltar no tempo, as primeiras leis que foram colocadas na terra são os dez mandamentos que Moisés recebeu. Porque antes disso não existia lei. Era olho por olho, dente por dente, a lei do mais forte. Então o mais forte predominava, o mais forte dominava todo um território. Então Moisés recebeu isso para começar a organizar um povo. Então os dez mandamentos serviram como os leis de costumes ao caráter daquela época. Aplicando-se a todos naquele momento para que se houvesse uma organização. E aí quando ele continua dizendo essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Ou seja, as leis começaram a evoluir também. As leis humanas começaram a ser desenvolvidas conforme a evolução e o progresso de cada povo. Mesmo porque se a gente pegar os dez mandamentos em qualquer religião que tem por aí, cada um tem uma interpretação diferente. Então isso ramificou também. Quer dizer, evoluiu de uma outra forma, de um outro entendimento, de uma outra maneira. E ele continua dizendo, vede se vossas leis de hoje sem serem perfeitas consagram os mesmos direitos da idade média. Ou seja, consagra na idade média quando tinha aquelas leis que a gente conhece, tinha execuções, prisões, vários outros tipos de atrocidade. Elas conseguem ser adaptadas hoje? Não. Porque a população humanidade evoluiu. Então não há mais a necessidade do que tinha aquilo lá. Não é à toa que se a gente olhar para alguns países do Oriente Médio, por exemplo, que ainda tem algumas leis muito duras com relação a isso, a gente fala, gente, mas que atrocidade isso acontece, por quê? Porque ainda é costume, como a Lili fala, deles. Porque cada povo, cada nação, cada continente, eles têm umas formas de aplicar as suas leis. As leis que nós temos aqui no Brasil não é aplicada nos Estados Unidos, não é aplicada na China, não é aplicada no Japão, assim como a deles não são aqui. Porque como ele fala logo no começo, é apropriada aos seus costumes e ao seu caráter. Então o que se aplica lá não se aplica aqui, o que se aplica aqui não se aplica lá. São variadas, são diferentes. ele fala ainda, esses direitos antiquados que vos parecem monstruosos pareciam justos e naturais naquela época. Sim, se a gente pega filmes antigos, por exemplo, que tem esse tipo de situação, naquela época era normal para eles. Para nós hoje não. Por que? Se a gente for ver, nós andamos 300, 400, 500 anos de uma idade média ou mais ainda. a evolução ainda é pequena perante o espírito. 300, 400 anos é muito pouco. Para espíritos como nós, que já são milenares, é muito pouco, mas a evolução ocorreu, houve diferença. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula, senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ou seja, o que ele diz, que esse direito estabelecido por nós, seres humanos, não está sempre conforme a justiça. Nem sempre a justiça terrena e humana, ela estabelece e cumpre a lei corretamente. Por quê? Ela é falha. e a justiça humana que eu quero dizer, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Não é só aqui, em outros países também. Então, quer dizer, às vezes a gente vê algumas situações, a gente fala, poxa, mas como que a justiça pode agir num caso desse, não punindo um, libertando o outro, e às vezes crimes iguais, situações parecidas, um é preso, o outro é solto, o outro é punido, outro não é, a gente fala, mas como? São interpretações da lei. São pessoas, são humanos que regem ela, são falhos. Então, isso acontece. Só que ele fala, né, que há certas, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, ou seja, nossa consciência nos cobrando pelos nossos atos. Tem atos que a justiça terrena, ela não vai prever nenhum tipo de punição, porque não está na lei. Não está na lei. Esses atos são únicos nossos. Eu errar com o próximo, prejudicar ele em alguma forma e não se aplica à lei humana, a consciência vai cobrar em algum momento. A nossa consciência vai estar ali nos perturbando, porque não existe dor maior do que a consciência nos cobrar por algo que a gente fez de errado. Não há incômodo maior para o ser humano. Mas isso acontece quando o espírito já é um pouco mais evoluído. Já tem mais consciência, vamos dizer assim. Não é evoluído, porque senão a gente vai pensar em questão de evolução para espíritos superiores. E não é isso. Na realidade, é uma questão de um pouco mais de entendimento, de conhecimento. De uma consciência mais aberta. Então ele percebe quando ele errou o porquê ele errou. E a consciência cobra. E são atos às vezes pequenos no nosso dia a dia. Enquanto a gente não resolve com o perdão, com o arrependimento, nos conhecer que a gente erra também, essa dor vai ficar te incomodando. Então ela vai ficar te cobrando sobre aquilo. Não há lei nenhuma no mundo terrena que vai falar você tem que pagar por tal situação. Porque como eu disse, às vezes há atos nas nossas vidas que não tem lei que nos puna. Mas lei terrena. Porque tem a consciência e tem a lei de justiça. Essa lei de justiça ninguém escapa. Ninguém. Porque ele é uma lei universal. E quando a gente fala de lei universal aplica-se ao universo. Não é só na terra. É o universo. Então isso aplica aos mundos evoluídos, aos mundos primitivos, a outras galáxias, aonde houver vida, aonde houver espírito. Essas leis, elas vão estar sendo aplicadas. Então não tem como a gente fugir delas. Não tem como a gente se colocar num buraco debaixo da terra e falar que ela não me pega. pega assim. E depois vem a cobrança. Então todas elas estão gravadas na nossa consciência. Por isso que ele fala do tribunal da consciência. Porque quando a gente começa a despertar um pouquinho dessa consciência, de entender um pouquinho dessas leis, a gente começa a compreender aonde erra. E aí é que vem essas cobranças da nossa mente, da nossa consciência. porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que vai ter que pagar, vai ter que quitar esse débito. Então elas sempre vão estar agindo. Essa daqui, como estou falando, é uma delas. Tem as outras, a lei de adoração, lei do progresso, lei do trabalho, todas elas estão gravadas na nossa consciência. Enquanto a gente começar, não começar a compreender e a entender, nós ainda vamos estar errando inconscientemente, mas vamos. E fora o direito consagrado pela lei humana, que a gente viu lá atrás, qual é a base da justiça fundada sobre essa lei natural? Ele está perguntando basicamente, o direito consagrado que a gente viu, mas qual é a base que foi fundada essa lei natural? E aí, a espiritualidade responde, o Cristo vos ladeu, desejais, desejais para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, já tem uma resposta aqui, o que eu quero para o outro, eu também quero para mim. A gente nunca quer o nosso mal, mas que é o mal do outro, né? A gente nunca pensa dessa forma, ah, eu quero o mal para mim, então eu vou desejar o mal para o outro. Não, não é isso, eu quero coisas boas para mim, mas eu não gosto dele, então ele quer as consequências, você está desejando alguma coisa, mas quando ele diz desejai para os outros o que querei para vós, é justamente isso, o que eu vou fazer se eu estivesse no lugar do outro, eu iria gostar. Aí já começa uma questão da gente se colocar no lugar do próximo, quando a gente tem que tomar certas atitudes, é saber como é que eu vou agir, se eu vou agir na explosão, quando a gente está com muita raiva, ou se eu vou agir na tranquilidade, porque quando eu me coloco no lugar do outro e me imagino alguém explodindo comigo de raiva, eu não vou gostar, como é que eu vou ficar com raiva, ódio, rancor, querer vingança, querer um monte de coisa, porque é isso que a gente sente, ainda sentimos, porque nós estamos evoluindo, trabalhando todos esses sentimentos, mas nós sentimos, porque é natural ainda, nós quando eu penso dessa forma e não gosto, se fosse feito comigo, eu já ajo diferente, porque eu falo, poxa, eu não vou gostar se a pessoa fizer isso comigo, então eu vou dar uma segurada, ah, e aquele que faz e não está nem é, porque ele já não tem amor próprio para começar, porque se ele se amasse de verdade, não intensamente, mas se ele tivesse um pouquinho de amor e respeito por ele mesmo, ele não faria, mas ele não liga, mas aí a gente tem que entender, como a gente viu sobre o direito, que ainda ele está em fases ainda para aprender as coisas da vida. Quando a gente tem essa ótica diferente de olhar, nós começamos a ter umas atitudes diferentes, a gente muda, às vezes, mesmo inconscientemente, a gente começa a mudar os atos. Quando a gente se coloca no lugar do outro, se projeta no lugar do outro, com algo que nós possamos fazer, isso não é legal, então eu não iria gostar, então eu não vou fazer. Existe uma regra básica, é só a gente nos projetar, eu vou prejudicar alguém com algo que eu vou fazer, eu vou prejudicar uma coletividade, ou eu vou me prejudicar. Se encaixar em algum desses, é melhor não fazer, é melhor se conter, parar, respirar, deixar as coisas fluírem naturalmente, elas se encaixam. Porque quando a gente entra na questão da explosão, da raiva, do ódio, o que que a gente faz? A gente erra, a gente agride o outro, a gente ofende, fora as outras coisas, e aí entra a lei da justiça. Porque hora ou outra, eu vou ter que resgatar aquilo que eu fiz, eu vou ter que quitar aquele pequeno débito, vamos dizer assim. Porque uma coisa é certa, nós vamos errar, porque nós estamos evoluindo. Mas quando a gente erra sem conhecimento, sem experiência, sem intenção, Deus supre tudo isso e sabe que a gente está em progresso. Nós vamos passar por alguma coisa? Sim, pequeno e leve, mais vamos. Quando a gente erra com intenção, já sabendo, a penalidade é outra. Então, tudo vai da intenção que eu projeto naquilo que eu vou fazer. Se eu for fazer alguma coisa para prejudicar de verdade alguém, eu vou ter que estar ciente de que hora ou outra, essa lei de justiça vai me cobrar. E às vezes não é uma cobrança tão simples não. Às vezes é uma cobrança muito dolorosa. As nossas reencarnações mesmo já são cobranças da lei de justiça e não são tão leves. Porque se nós não tivéssemos nada a quitar, nós já estaríamos como espíritos puros. Mas nós temos e às vezes por falhas de quem? Nós. Não é de Deus, não é do próximo, é nossa, a responsabilidade é nossa. Cada um é responsável pelos seus atos, mas ninguém é só nós, é nós e Deus. Cabe a nós julgar os nossos atos para saber se é bom ou não. E ele continua dizendo sobre a questão de respeitar os direitos dos outros na incerteza que devem fazer em relação ao semelhante em dada circunstância. Aí é como eu comentei, o homem se pergunta como ele desejaria que fizesse para ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que sua própria consciência. Então quando a gente vai fazer alguma coisa, algum ato, e a gente tem consciência, a gente se preocupa com isso. Quando a gente começar a imaginar que tudo que eu fizer ao meu próximo será retribuído para mim, eu começo a pensar bem como que eu vou fazer. Da mesma forma que a gente faz o bem para o outro e o bem volta, quando a gente pratica o mal, o algo errado, também vem a cobrança. Então não é só um lado, Deus não é injusto. Da mesma forma que ele beneficia alguém quando ele faz as coisas corretas, ele também cobra aquelas dívidas que você errou. Então ele não dá, não só dá, mas ele também cobra da gente, através do que? Da consciência. da consciência que todos nós temos. Kardec coloca essa frase, não, esse texto que ele, uma justificativa dele, o critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que desejaria para si mesmo, e não de desejar para o outro que se desejaria, não se desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa, é aquilo que eu falei no começo, eu desejo o bem para mim, mas o mal para o outro, eu não desejo o bem para mim e o bem para o outro, também não desejo o mal para mim nem o mal para o outro, porque ainda, por mais que a gente esteja em evolução, ainda nós caímos nessas armadilhas ainda, através da raiva, desejar o mal, a vingança, porque isso está no instinto, nosso instinto ainda aflora algumas coisas dessas, por isso que nós vemos várias atrocidades ainda pelo mundo afora, até coisas primitivas mesmo, porque é a intenção às vezes da pessoa de prejudicar, o prazer de ver a outra pessoa sofrer, só que esquece que em dado momento isso vai ser cobrado, não é que esquece, é que ela não tem o conhecimento, ela não entendeu ainda as leis de Deus, por mais que a gente pegue os dez mandamentos, tem oito lá, que são a respeito de nós, tem dois que é a respeito de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, e o restante é atribuído a todos nós, não matarás, não cometer adultério, não julgar, honrar pai e mãe, dentre outros, já está ali, já tem essas leis escritas, mas mesmo assim, o ser humano erra, é falível. E aí ele pergunta qual que é de todos os direitos naturais do homem, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Então, todos, 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 têm o direito de viver, por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, e nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal, ou seja, não cabe a nós tirar a vida de ninguém, e nem de atentar contra a vida do outro, não cabe a gente, porque todos, independente de quem seja, Deus permitiu que tivesse o direito de viver, então, não somos nós que temos esse direito de tirar a vida dele, e se a gente tira, a lei de justiça vai entrar em ação, porque não cabe a ninguém, porque todos nós temos uma passagem na terra, uma programação, uma quantidade de anos, então, não tem o porquê de eu intervir e tirar antes do processo, ah, mas isso acontece, sim, porque todos nós temos o livre arbítrio, e Deus não se envolve nisso, por isso que aquele que tirou, uma hora ele vai ser tirado, a punição dele na próxima reencarnação vai ser mais pesada, então, está tudo muito ligado, se a gente for analisar logicamente, está tudo muito conectado, não tem falha igual a lei humana, é uma lei perfeita, se eu tirar, o que vai acontecer comigo? Eu não sei, mas eu sei que em uma determinada existência, eu vou ter que arcar com aquela consequência, e às vezes não é tão boa, então, todos tem, por mais que já passe aqueles pensamentos, todos nós já tivemos, nossa, eu odeio essa pessoa, eu queria matar ela, quando a gente pensa assim, quando está com raiva, mas é um pensamento, mas se a gente agisse, igual lá na Idade Média, a gente sofrerá muito, e qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a que entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas, então, são três coisas bem difíceis de se aplicar, não é fácil, porque como é que a gente pode ser benevolente com todos, até com aqueles que a gente não gosta, difícil, como é que a gente pode ser indulgente com as imperfeições alheias, sabendo que o outro é imperfeito, também é complicado, e o perdão então nem se fala, porque perdoar é muito mais difícil, mas a gente está estudando, trabalhando, treinando, porque se a gente aplicar a benevolência, indulgência e o perdão, concorda que nós vamos ter uma vida tranquila e em paz, nada vai nos atrapalhar, mas praticar esses três, ter eles 100% é muito difícil, e a gente não vai conseguir nessa encarnação, talvez nem na próxima, nem na próxima, ainda, vamos precisar de bastante resistências, porque os três e outros que tem por aí, é treino diário, é a gente treinar aos pouquinhos isso, não precisa nós sairmos daqui hoje já achando que nós somos benevolentes, indulgentes, ou nós perdoamos qualquer pessoa, não, é amanhã melhorar um pouquinho disso, depois de amanhã mais um pouco, depois de amanhã, de amanhã, de amanhã, é aos pouquinhos que a gente vai praticando e vai melhorando cada vez mais esses sentimentos, e quando a gente vê, a gente já está sendo indulgente, sem perceber, perdoando, sem perceber, sendo benevolente, sem perceber, porque já está dentro de nós, já é automático, já está, então a prática leva à perfeição, por isso que ele fala, é bem coerente, a prática nos leva à perfeição, e quando a gente praticar tudo que o evangelho nos ensina, a gente vai chegar onde? Como espírito puro, perfeito, que a gente praticou, estudou e trabalhou, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, então eles complementam a lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance, e que gostaríamos que fosse feito a nós, então quando ele fala todo o bem que está ao nosso alcance, é importante a gente entender que a gente não precisa sair abraçando tudo, querendo fazer o bem de qualquer jeito, querendo achar que estamos amando todo mundo, não, porque primeiro, a caridade começa com nós mesmos, se nós não soubermos os nossos limites, nós já não vamos conseguir fazer a caridade com o próximo corretamente, então eu tenho que saber o meu limite para poder ajudar o outro, quando eu me respeito, eu começo a respeitar ao outro, então não adianta às vezes alguém próximo de você estar em outro estado passando por dificuldade, ah, eu vou para lá, eu tenho que ir para lá ver, eu tenho que fazer, não sei o que, a pessoa está com dificuldade, eu tenho que ir lá, você esquece de você, a caridade basta, nesse caso, uma simples ligação, uma videochamada, uma conversa, não precisa estar de corpo presente, você já está fazendo todo o bem que está ao seu alcance, porque se você fala, não, eu vou para lá, eu tenho que ir e tal, você vai, pega um avião daqui para o outro lugar, aí o que acontece, você se afunda financeiramente às vezes para tentar ajudar o outro, o que aconteceu, você esqueceu de você e ajudou o outro, você acertou de um lado, mas falhou do outro, porque você não viu você primeiro, eu não consigo ir, além disso, eu vou até onde eu posso, por quê? Porque eu vou até ali, Deus vai colocar outras pessoas e outros espíritos para ajudar também quem necessita, se você não tiver alcance, por isso que é tudo muito perfeito, ninguém fica sem amparo, ninguém fica sem ajuda, então é importante a gente entender que até o nosso alcance, até onde eu posso ir, daqui para frente eu não posso, não é errado, Deus não vai julgar e você não vai infringir essa lei porque você não consegue ir dali para frente, porque já não cabe mais a você, você está com uma intenção boa de ajudar, porém às vezes fisicamente, financeiramente, dentre outras coisas, não permite, então não adianta a gente se culpar às vezes por isso, eu fiz até onde eu pude, com boa intenção, isso é o que vale, e a última pergunta, a mais complexa, Deus diz também, amai mesmo os vossos inimigos, ora, amor por nossos inimigos não é ao contrário as nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos, sim, a simpatia, quando ele fala aí, é quando é a proximidade, a gente tem mais afinidade, tudo mais, quando não tem, não existe simpatia, porém, quando ele fala dos nossos inimigos, está indo ao contrário do que ele quer dizer, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado, não foi isso que ele quis dizer, amar os inimigos é perdoar-lhes, restituir, bem por mal, por este por este meio nos tornamos superiores a eles, pela vingança nos colocamos abaixo, então, o que ele está explicando aqui? A gente não precisa amar os nossos inimigos com amor terno e apaixonado, como a gente ama um ente querido, um amigo, um irmão, um parente, não precisa ter esse amor com os inimigos, precisa ali, como ele falou, perdoar e restituir o bem pelo mal, eu preciso ter respeito por ele, por mais que ele tenha errado, feito algo errado, mas se ele tiver que quitar, ele vai entrar nas leis da justiça, se eu perdoo, eu me liberto, eu não guardo mágoas, não guardo rancor, não guardo nenhum tipo de sentimento, deixa ele seguir a vida dele, já devem ter ouvido, perdoa e segue, perdoa e segue tua vida, porque as leis divinas, elas vão se encarregar automaticamente de cobrar a quem deve, não somos nós que temos que ficar cobrando o outro, é a lei, é a consciência, assim como ela cobrará a nós, ela vai cobrar os outros, então perdoa, deixa, deixa ele ir, e quando ele fala, nos tornamos superiores, não é que nós somos melhores, não é isso que ele quer dizer, nós estamos colocando numa posição um pouco melhor, um pouco mais evoluída, quando eu ajo pela vingança, eu me coloco abaixo, ou até mesmo me igualo, porque é assim que eles se sentem, então, amar os nossos inimigos, e no evangelho fala disso também, justamente essa questão, não precisa ter um amor terno, a gente ter respeito, a gente compreender, como lá falou, ter a indulgência de saber que as pessoas erram, assim como nós erramos, a gente sempre pede perdão para Deus, Deus, perdoa pelos meus pecados, mas será que a gente perdoa os outros? Como é que Deus vai perdoar a gente se a gente não perdoa o outro? Por que eu tenho que te perdoar se você não perdoa alguém? Então, é trabalhando, é melhorando, é estudando, é compreendendo essas leis que nós vamos mudar o nosso jeito de viver, as nossas atitudes, entendendo o que Kardec trouxe sobre as leis, sobre o evangelho, o evangelho é as leis morais inteirinhas, é isso que nós estamos falando, se a gente conhecer um pouquinho dele, a gente começa a praticar, tudo começa a mudar, tudo começa a melhorar, a gente começa a entender certas coisas que acontecem com nós mesmos, e às vezes a gente entende que aquele momento de dificuldade, ou aquela prova ou expiação que eu estou passando, ninguém é culpado além de mim, fui eu que errei, então eu preciso aceitar e passar com resignação, porque aí sim eu vou estar evoluindo, quando eu não aceito e me me rebelo, eu infrinjo mais ainda as leis, eu não evoluo, eu estagno, por isso que as leis estão aí para todos nós, para que possamos entender, a gente não vai entender e sair fazendo de uma hora para outra, é estudo, é prática, é compreensão, se daqui um ano a gente voltar a falar sobre essas mesmas perguntas, nós vamos ter olhares diferentes, visões já diferentes, porque nós já compreendemos, nós já entendemos, nós vamos ter uma visão diferenciada sobre aquilo, e começar a aplicar de outras maneiras, até mais evoluídas, então é importante a gente saber que tudo que a gente faz na nossa vida, não tem escapatória, o bem retorna o bem, o mal vai trazer débitos para todos nós, e quando a gente tem um pouquinho mais de entendimento, a gente começa a evitar as coisas erradas, a evitar os erros, a sofrer menos, sofrer, todos nós vamos sofrer porque nós vamos errar, mas quando a gente errar, a gente pelo menos erre sem conhecer, e a partir do momento que eu errei, eu tive o conhecimento, eu não erro mais, quando a gente erra, conhecendo, é pior ainda, a dor é maior, então eu queria trazer justamente essas seis questões, porque é um momento que eu vejo que todos nós estamos passando mundialmente, não é só aqui no Brasil, não, é no mundo, a gente cobra por justiças, terrenas, mas a justiça divina, ela não falha, isso a gente pode ter certeza, pode ser que na encarnação que a gente está agora, a gente não vai ver muitas pessoas quitando seus débitos, às vezes até com erros contra nós, mas lá do outro lado a gente vai perceber, a gente vai ver, então a justiça divina ela sempre vai estar agindo, silenciosamente, vagarosamente, mas age, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, quando todos nós estivermos preparados, porque uma coisa é certa, Deus não vai permitir que uma cobrança venha para nós se nós não estivermos preparados, então se chegou até nós, é porque nós estamos preparados, pode ser que tenha débitos nossos, de milhares de anos para trás, é que a gente já cometeu, e que nem quitou ainda, porque a gente não tem evolução moral, nem intelectual ainda, para poder passar, gostaria de agradecer mais uma vez, passar um pouquinho desses conhecimentos para vocês, possamos ter um bom fim de sexta-feira, todos fiquem com Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. que Deus abençoe a cada um de vocês. que Deus abençoe a cada um de vocês.